oi pessoal do canal do avião para nós mais uma vez aqui no aeroporto do sorocaba gravando para vocês em mais uma decolagem aqui no aeroporto da nossa cidade deixa eu fechar a tela aí antes de realizar essa manobra essa decolagem lembrando para você também que todos os dias das quatro da manhã às 11 da noite nós temos a nossa live do canal do avião você pode entrar no youtube canal do avião aeroporto sorocaba você vai encontrar aí das quatro da manhã até às 11 da noite tudo aquilo que acontece que o aeroporto da nossa cidade ano que vem início do ano a gente vai estar com melhorias em nossa live pessoal beleza no início do ano que vem a gente vai estar com melhoria na nossa live a gente está um pouco meio de longe até então mas a gente vai estar dando um zoom legal ainda na pista para você acompanhar mais de perto aquilo que acontece no aeroporto da nossa cidade beleza então aqui vem tem novidade aí na nossa na nossa live canal do avião beleza então o pessoal encerra por aqui beleza um abraço até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí